Olá, amigos trocadalhos, trocadalhos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e vamos aqui com a spoiler ao cubo, a da edição de setembro de 2022 com a Caixa de Justiça. Então, bora aqui ver o que tem de spoiler, que é o pré-unboxing aqui do canal. Trocadalho. Vamos aqui começando com os itens da Caixa de Justiça. Temos aqui uma foto geral da Caixa, que vocês estão vendo dos itens aí. O tema é justiça e uma coisa que é mais justiça que tem que fazer é assinar o canal. Se não é inscrito, se inscreva aí, aperta as notificações. Tem uns links, comentários, redes sociais pra você assistir aí no comentário fixado. E se você quer um desconto na linha de cubo, use o cupom NC78, que vai te dar desconto na hora que você fizer sua assinatura mensal, anual, semestral, caixa avulsa, caixa só das camisetas, tem o código de desconto se você quiser. E também tem link da Amazon aí no canal pra dando dicas de conteúdo de maneiras pra você também ajudar o canal. Beleza? Então, bora aqui analisar os itens individualmente. Primeiro item aqui da Caixa é uma meia do Flash. Da Caixa de Justiça estão vendo que tem um Flash aí. Meia é uma item que eu acho que tem que vir de vez em quando, tudo ao mesmo tem. Qual a última vez teve meia? Não lembro. Mas tá aí, meia do Flash, pra esquentar teu pé no frio aí. Caixa de Justiça é o primeiro item. Próximo item é Copo do Demolidor. É um copo aí vermelho estilizado. É bastante copo, é copo de café? Deixa eu confirmar aqui. Aparentemente é um copo de café sim, que tem aquela tampinha especial, que vira e mexe, vem nas caixas, né? Mas o que vocês acham? Meia do Flash, copo de plástico aí do Demolidor, copo de café. Segundo item, vamos aqui pro terceiro item. A camisa do mês aí foi a camisa de Sanseia, né? Cavaleiro do Zodico. Tem muito tempo que não tem camisetas dentro do Cavaleiro do Zodico. Tem umas camisetas muito antigas, que faz anos que eu não lembro de ter outra. Mas tá aí mais uma camiseta de Sanseia. Essa estampa cinza com dourado, eu não gostei não. Eu lembro da outra, era um azul marinho bonito. Da que eu já tive no passado, que era as casas. Nossa, eu tô até lembrando como que era aqui aquele prédio grego, aquela arquitetura grega, né? Dessa vez aqui é o Ceia na armadura de ouro, como camiseta. Comentem aí se vocês gostaram ou não dessa estampa. Se gostam de Cavaleiro do Zodico, né? Que faz tempo que não tem Cavaleiro do Zodico aqui na NerdCubo, certo? Tô falhando a memória. E o último item aqui é aquele busto, né? Da série de bustos que tá tendo direto, principalmente nas caixas especiais. Que é o busto do Capitão América. Ou seja, faz um tempinho que tem um bustão, que ele é grandão, né? Deve ser nesse tamanho aqui do busto do Homem de Ferro que já teve, né? Agora vai ser a versão do Capitão América. Então é uma série aqui que é boa, que poderia ser, sei lá, uma continuidade maior. Mas eu sei que sim, bustos geralmente ou tá vindo cubos, ou tá vindo esses daqui da NerdCubo. É a impressão com qualidade muito boa. Aí fica aquele dilema, né? Que aqui é plástico, né? Eu lembro sempre quando fala busto, a gente lembra da Nerd do Omelete Box, né? Que era um busto de metal e tal. Mas aqui pelo tamanho é muito bonito. Eu não sei se tem a galera personalizando ou não. Por enquanto eu não personalizei as minhas. Mas é um tamanho bom. Mas aqui pelo menos é um colecionável pra fazer duplinha aqui com esse daqui. O que vocês acharam aqui do spoiler ao Cubo desse mês de setembro? A Caixa Justiça faz jus ao tema. Comentem se você é assinante ou não. E em breve já fica aqui no card ligado desse lado aqui. Quando tiver um unboxing aqui do canal, vai ter mais vídeos e mostrando tudo com detalhes, em alta definição, bastante frame e qualidade, beleza? Comentem se você seja da Caixa. E se você ainda é assinante na Cubo. Se não é assinante e quer assinar, tá o cupom de desconto aí no comentário fixado, beleza? É só usar o código. Obrigado por ter assistido o vídeo. Valeu, fui! Meu canalho, que delícia e tal. Um, dois, três testando, sincronizando. Espero que esteja bem. Tá estourado ou não? Tá bom.